Então, como você entrou nessa, para contar a história toda, você entrou nessa parte, você lançou um livro recente, é Contra o Sistema, mas ele vai falar sobre esse sistema de Jezabel, só que quando a gente pensa em Jezabel, sempre é uma pastora. E o espírito de Jezabel, as pessoas falam muito sobre isso. Isso, mas eu queria, o que é isso? E por que isso está relacionado também ao que você viveu em ambiente de manipulação? Sim. Então, uma coisa que é muito comum a gente usar esse termo, espírito de Jezabel. Para quem está mais maduro, tem uma consciência teológica, um estudo, ele vai entender que ele não está falando de um espírito no sentido de um demônio, mas de um estilo de vida. Assim como quando se fala do espírito de Elias, não está falando de Elias reencarnado em João Batista, não tem nada a ver com isso. É uma forma de fazer. Uma forma, um estilo de vida, uma doutrina que se segue. Então, a escritura não fala em hora nenhuma sobre o espírito de Jezabel. E muita gente, quando começa com essa conversa, fica, vou expulsar Jezabel daqui, expulsar Jezabel de lá, e não vê mudança. Por que? A escritura chama, em Apocalipse capítulo 2, de doutrina. Porque espírito expulsa, né? Doutrina, arrependimento. E você tem que mudar. Então, as coisas que estão vinculadas ali, o Senhor Jesus fala três coisas. Se desprofetiza e não é, então você tem um falso movimento profético. Ok. Aí ele diz sobre a imoralidade, né? Imoralidade sexual e idolatria. Ela ensina a idolatria. Não é só que ela é idólatra. Essa doutrina ensina a idolatria e a imoralidade sexual. Então, se a gente volta lá, e isso é uma coisa muito comum no Brasil, eu vejo muito isso, é o falso ensino profético. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um ministério profético na Bíblia. Um cara profetiza e acerta tudo. O cara profetizava, acertava absolutamente tudo, não errava nada. Tudo que ele falava acontecia. Extremamente prestigiado. Ele tinha convite em todas as nações. Ele tinha a porta aberta para todo o quanto era. Ministério Internacional. Ministério Internacional. Ele era respeitadíssimo. Esse cara viu Jesus. Ele viu Jesus. Pera, encarnado, né? Uma teofania. Mas ele viu Jesus. Pera, ele viu Jesus. Era Jesus. Ele profetizava e tudo acontecia. Ele é extremamente respeitado. Automaticamente nós vamos dizer, esse é um profeta de Deus. A Bíblia chama Balaão de falso profeta. Esse era Balaão. Ele viu o Senhor, o anjo do Senhor com letra maiúscula. Ele viu Jesus pré-encarnado. Ele ouviu do Senhor. Ele profetizava e acontecia. Ele era respeitado nas nações. Ele tinha a porta aberta em tudo quanto é lugar. Tinha coisa que Deus não deixava ele profetizar. Porque se ele profetizasse, ia acontecer. E Deus chama ele de falso profeta. Por quê? Porque ele ensinava. A Bíblia diz que ele ensinou as nações a corromperem Israel. Então, esse falso movimento profético não é sobre uma falsa profecia. Não é errar a profecia. Não é errar a profecia. É errar a motivação porque profetiza. Exato. E a conduta de vida. Sabe? As pessoas falam muito de frutos, inclusive. Nesse sistema, é sempre assim. Pelos frutos vão reconhecer a árvore. Olha o fulano de tal. Vamos supor que você caminhasse comigo. E você fosse meu liderado. Eu diria, dentro desse sistema. O Douglas é uma bênção. O Douglas é um fruto. Então, eu sou uma bênção. Entendi. Tá entendendo? Era uma pirâmide. É uma pirâmide. Só que fruto... Gente é gente. Fruto é fruto. Então, porque se a gente fosse olhar assim, Samuel era uma bênção. E Eli foi rejeitado. Se fôssemos por essa lógica, Samuel era fruto de Eli. Então, Eli era uma bênção. Não. Não era. Deus rejeitou Eli. E a gente ia ter que dar uma bronca em Jesus ali por Judas, né? Porque... Porque, imagina. Não deu fruto. O fruto de Jesus não dá certo. Então, não é isso. A Bíblia, quando fala de fruto, ela fala do fruto do Espírito. É. Conduta de vida. Então, se eu não vejo numa pessoa... Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Mansidão. Domínio próprio. Paciência. Pera. Essa pessoa não apresenta fruto. Ainda que quem esteja em volta, dê bons frutos. Seja. Não importa. É muito forte. Então, essa conduta de vida, as pessoas confundem muito porque acertou meu CPF, então é um profeta de Deus. Até o diabo sabe meu CPF. Vai. Sabe? Sim. Então, isso não diz respeito. Então, as pessoas confundem muito isso e elas se deixam levar por essas palavras proféticas. Entendi. A segunda coisa é a questão da idolatria, que é muito comum na igreja brasileira e a gente, na liderança, aceita isso com muita facilidade. Então, quando a gente olha para João Batista, a gente vai ver, por exemplo, as pessoas... É natural do povo. É natural. Quem é você? Você é o Cristo. Você é Elias. Você é Jeremias. Você é Isaías. Quem é você? Você é o cara. Ele fala, eu não sou. Eu não sou. A responsabilidade de dizer para o povo, eu não sou o cara, é nossa. Só que é muito mais confortável aceitar esse lugar. É muito comum, Douglas, era muito comum na igreja primitiva, os pecados eram confessados publicamente. Isso não é mais feito. Por quê? Por que o povo vai pensar da liderança agora? E se o povo souber que aquele líder é um homem? Está entendendo? E se o dia que o povo souber que aquele líder é um homem... É um ser humano. Acabou. Acabou. Então, por que se permite o falso movimento profético, a idolatria no nosso meio, aí nós temos, invadindo o Brasil, a imoralidade sexual. E isso começa na liderança. Quantos? Eu não vou me lembrar agora em porcentagem, mas aqui nos Estados Unidos, mais ou menos, em torno de 80% dos pastores assumiram consumir pornografia. Semanamente. Por quê? Porque o cara não confessa pecado. Entende? Ele não confessa pecado. E aí ele não confessa e ele não precisa mais. Ele não tem mais pra quem reportar, porque ele é Deus e aí ele continua, ele vai se enfiando no pecado cada vez mais. E uma hora isso vai estourar. Quando a coisa estoura, como é que faz? Não faz o que é bíblico, como até em Timóteo. Não traz o cara pra repreendê-lo publicamente. Isso não é pra ser feito com todo mundo, mas é pra ser feito com a liderança. Pra quê? Pra que haja temor no povo. Aí não é feito. Aí não é gerado temor no povo. A próxima geração de líderes que se levanta faz o quê? É a mesma coisa. Então, quando eu falo sobre isso da doutrina de Jezabel, eu falo sobre essas três coisas nesse livro. O que gera uma liderança doentia? Porque se eu tenho um líder que ele aceita ser idolatrado, automaticamente ele vai ser manipulador, ele vai ser dominador, ele vai ser amante do dinheiro, porque ele precisa manter um status de semideus. Enfim, são muitas coisas. Eu percebi isso muito claro no nosso trabalho online. O desascope acabou meio por acidente indo pro online, sem saber o que a gente tava fazendo. Deus foi derramando a sua graça e acontecendo. E aí, quando você tá lá, você começa a perceber os padrões. Tipo, como é que faz? Porque... E até num coração correto de tipo, eu quero ser zeloso. O que tem que fazer certo aqui pra mensagem continuar indo e tal, né? E é interessante, porque chega um ponto que é assim, chega um ponto do crescimento humano que você tem que fazer as pessoas te idolatrar, né? Então, você vai ver pessoas dando dicas assim, filma dentro do seu carro e mostra que o banco é um couro caramelo, entendeu? Porque é importante gerar luxúria no coração das pessoas. Sabe o que eu acho interessante? Quando a Escritura vai falar sobre confissão de pecados em Tiago capítulo 5, ele diz assim, ó, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros pra que haja cura. Lindo. Qual que é o exemplo que ele dá de homem confessando pecados? Versículo seguinte, ele diz, Elias era homem como nós. Ele podia usar Davi, um assassino, um adulto, ele podia usar Moisés, um assassino, ele podia usar Raabe, uma prostituta, ele podia usar qualquer exemplo. Ele usa um cara que em hora nenhuma confessou o pecado. Você não vê em nenhuma hora Elias confessando o pecado. Olha, eu pequei assim, 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 senhor. Não. Mas Elias lhe deu diretamente com Jezabel, com a sua doutrina. Como eu rompo com essa ilusão de um líder semideus? Confesso os pecados, cara. Uns aos outros. Ora uns pelos outros pra que haja cura. Entende? Então, essa cultura de confissão de pecados, ela foi sendo abandonada pela liderança. E eu também não tô falando, pega o microfone. Não, não é isso, mas você tem que ter pastor que não tem pastor, é lobo, não é ovelha. Se um pastor não é ovelha, ele é lobo. Porque eu só posso ser pastor se eu for pastoreado pelo... Não é o senhor é meu pastor apenas. Eu tenho que ter gente, eu tenho que viver uma vida em comunidade, sabe? Então, o livro veio a partir daí, ao mesmo tempo que é uma denúncia contra os falsos profetas. Cara, se você soubesse as histórias horrendas que chegaram pra mim depois, assim... Pode soltar o livro? Não, antes mesmo. Eu lancei uma série de três vídeos chamada Crônicas de Liberdade. Foi a partir dali, a coisa estourou de uma maneira que eu desacreditei. Eu falei, cara, não é possível. Tem um tempo que tá num balanço? Isso, é isso mesmo. Porque foi quando a Val começou a assistir.